Eu quero tchu, eu quero tchá, eu quero tchu-tchá-tchá, tchu-tchá-tchá Cheguei na balada, todo dia pra ver, tá? A galera tá no clima, todo mundo Uma mina me chamou e disse, vai, tchu-tchá-tchá E pede o que me fez, ela disse, eu vou te ensinar A galera se solta, a galera já pegou E me faz o partido, eu vou te ensinar O mundo mais é que se nasce, eu vou te ensinar Eu quero tchu-tchá-tchá, tchu-tchá-tchá-tchá Eu quero tchu, eu quero tchá, eu quero tchu-tchá-tchá, tchu-tchá-tchá Valeu, minha linda, Sabrina, é isso? Pega com o chute, que ele é um dia de princesa Eu tenho uma notícia boa para as meninas que não foram escolhidas Daqui a pouco, quem sabe que tu Quem não sabe o melhor de que tu vai ganhar um dia de princesa Vai, sabe que tu?